O comandante do Exército Brasileiro responde a decisão do Supremo de acabar de vez com a ideia de que o Exército e as Forças Armadas poderiam decretar intervenção militar caso fosse necessário no Brasil. Sim, Tomás Paiva, o comandante do Exército nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva faz uma declaração estarecedora. Estarecedora sabe para quem? Para nós, povo de bem dessa nação. Porque o comandante, claro, está alisando a decisão do Supremo. Tomás Paiva diz que o Supremo Tribunal Federal está certo em decisão sobre Forças Armadas. Ou melhor, vamos colocar direito, Tomás Paiva, comandante supremo do Exército Brasileiro, disse que o STF está certo, corretíssimo, na decisão contra as Forças Armadas. Eu acho que fica melhor se a gente colocar a palavra correta aqui, não é não, pessoal? Então, o Supremo formou maioria ao rejeitar o papel de poder moderador dos militares. E com isso, acabaram de vez com a possibilidade do Exército defender a nação de um possível ataque tomada de poder de José Dirceu, de Lula, do comunismo e de ditadores da Toga. O general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército Brasileiro, e o ministro da Defesa, José Múcio, expressaram apoio ao entendimento estabelecido pelo Supremo ao rejeitar o suposto poder moderador das Forças Armadas. As declarações foram obtidas e divulgadas pela CNN Brasil na manhã da última terça-feira. O general Tomás Paiva afirmou concordar totalmente com o posicionamento do STF, destacando que não há novidade na interpretação da Suprema Corte sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Já o ministro José Múcio enfatizou que o entendimento do STF sobre o assunto é a confirmação do óbvio. Na segunda-feira, o STF formou maioria contrária à interpretação de que as Forças Armadas possuem um suposto poder moderador no país. O julgamento está ocorrendo no plenário virtual e está previsto para ser concluído na próxima segunda-feira. A Corte está analisando uma ação apresentada pelo PDT em 2020. O partido questionou o uso do artigo 142 da Constituição para justificar a intervenção do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no funcionamento das instituições democráticas. Até o momento, prevalece o entendimento do relator do caso, o ministro Luiz Fux, que em seu voto afirmou que a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na matutensão da lei e da ordem, não inclui o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 2020, Fux concedeu uma liminar confirmando que o artigo 142 não autoriza a intervenção das Forças Armadas nos três poderes. E aí você me diz, quem é que está ganhando com tudo isso? Não tem ninguém para parar o Supremo. Não tem ninguém com poder de parar o Legislativo e nem o Executivo. A não ser que o Supremo decida que há. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ore pelo Brasil, porque só Deus pode nos livrar desta sujeira.